Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo o canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal E se você é novo, mano, não esqueça de se inscrever aqui no canal E também não esqueça de deixar seu like, mano, é muito importante Como eu disse já nos outros vídeos, vocês tem dado muito like Isso tá fortalecendo bastante o canal, então continue deixando seu like, continue apoiando, fortalecendo Compartilhe o vídeo também se você quiser, faz a bagaça toda Fala assim, mano, assiste esse cara que é novo pra caramba E não esqueça de deixar seu like, porque eu sei que no final do vídeo vocês sempre saem sem deixar o like Então, mano, já deixa o like aí no final, não demora nada, é só clicar no botãozinho assim, ó E já deixar o seu like E hoje vamos para o vídeo abrindo um baú lendário e fazendo algumas batalhazinhas aqui no push Porque é o seguinte, galera Estamos aqui na minha conta E durante a live que aconteceu hoje, ou no caso ontem, sei lá, depende do ponto de vista Eu joguei 5 vezes nessa minha conta, velho E olha só pra vocês verem, ó Joguei as 5 vezes que eu joguei, eu ganhei de 3x1, ó 3x1, 3x1, 3x0, 3x1 e 3x1 Ganhei as 5 partidas com 3 coroas, mano Foi por isso que eu já tô quase completando aqui a minha corrida do ouro também, mano Vamos começar abrindo o baú da coroa, mano Vamos lá, baúzinho da coroa 650 de ouro 2 gemas 1 marqueira 4 barril de esqueletos 8 foguetenes E 69 bárbaros de elite E é o seguinte, mano A gente precisa de mago elétrico nessa conta, mano A gente tá precisando de mago elétrico E ele é a única lendária que tá nível 2 Enquanto o cemitério e a bruxa sombreia já tão nível 3 Então a gente precisava dar um up nele Então a gente precisa finalizar Ah, é, eu tenho mais... Ah, é, dá pra gente terminar essa missão, velho Vamos terminar a missão pra ver esse baúzinho de ouro aqui também Pra ver qual vai ser o meu próximo baú, velho Eu vou botar uma carta Joga com cartas que custam pelo menos 6 de lixê Eu vou botar um deck pesadão aqui, vida louca E a gente joga aqui pelo menos 6 cartas Já consegue O negócio é isso, mano Fazer uns decks retardados pra conseguir as missões E depois você sobe de novo Então vamos lá, galera Sem mais enrolação Já deixa o seu like aí, meu irmão Se você deixa o seu like, mano Vai vir um baú lendário pra você também Então já deixa o seu like aí Que você vai ganhar um baú lendário, hein, mano Vamos lá, hein Baú lendário 3, 2, 1 Vai, querida Vem, mago elétrico Pelo amor de Deus, mago elétrico Bandida Bandida Ok, mano Deveras não uso ela nesse meu deck E nem uso ela também nessa minha conta Nem upei ela ainda Tá nível 1 Podia ter vindo mega cavaleira, então também Poderia, né Ai, mega cavaleiro Poderia ter sido melhor Vamos botar um deckzinho aqui Pra Pesadinho Ó, galera Botei um deck aqui de Spark com Como é que é, ó Botei um deck de Spark com Como é que chama mesmo? Coletor de lixir, mano Nossa, fugiu o nome da desgraça Com coletorzinho de lixir E vamos ver o que vai dar de bom Nesse negócio aqui, ó A ideia desse deck É espelhar A parada toda E ver o que vai dar Vamos lá, hein Dá pra gente ganhar uma vantagem de lixir Colocando outro coletor aqui, ó Ok Tá vindo com um golenzão Vamos jogar o barril lá em cima Aí a gente joga o Spark aqui atrás Vamos ver o que que ele tem Eu não sei o que que ele tem Mago elétrico? Ok A gente joga você aqui Beleza Matou ali Provavelmente É, vai dar um dano ali Mas o negócio é que a gente vai sair Num contra-ataque absurdo agora, hein Galera Olha o contra-ataque que a gente vai Já deu bom jogo, mano Já deu bom jogo Porque ele sabe que ele tá lascado, mano Não tem como Ele já parou, já largou Vamos jogar mais um Spark aqui, ó Já largou, mano Já largou a mão O cara já largou a mão, velho Do primeiro ataque ele já largou a mão, velho Já era Meu Deus do céu E eu achei que esse deck ia ser troll, mano Olha só esse deck, velho A gente conseguiu Eita Preula Olha esse baú gigante, meu querido Mais um baú gigante aqui pra gente Segundo baú gigante, mano Que toperson Caraca, mano Esse deck foi absurdamente monstro, mano Vamos pra mais uma, velho Mano, não usem esse deck, velho Já tô avisando Não usem esse deck Boa sorte Esse deck aqui não é bom, velho Não é bom Ele faz sentido Mas ele não é um deck bom, mano O que fez sentido Foi porque eu tava com dois coletores em campo E no primeiro ataque que o cara fez Ele já não deu bom Ok Beleza Ó, tipo aqui, ó O cara já levou minha torre, mano Já deu ruim Eu vou botar o meu coletor aqui Não sei se vai dar bom, velho Mas vamos ver Vou botar aqui, ó Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz na outra Botar dois coletores em campo De veras pode ser bem ruim, mano Ai, mano Porra, de novo Você já tá jogando aí Vamos lá Vamos ver como ele vai segurar isso, mano Solta a caveirinha, mano Pelo amor de Deus, bruxa Beleza Levamos a torre também Ah, ele já levou duas, mano Nossa, agora que eu vi Ok Beleza Esse parque deu um tiro, mano Tá valendo Melhor que nada Melhor que nada Esse parque deu um tiro Já é alguma coisa Não tem como eu colocar o coletor em campo agora, velho Porque se eu colocar o coletor em campo agora É meio que suicida Mas eu vou colocar Foda-se Ah, ele vai levar Ah, ele levou Ah, fodeu Agora já era De veras eu falei pra vocês que ia ser difícil, mano Na hora que ele levou a minha primeira torre ali Foi bem difícil Eu falei que ia ser suicida Mas o importante é que a gente esbanjou a riqueza E conquistamos essa missão, mano Vamos coletar aqui, ó Coletamos 20 Show de bola Vamos coletar nosso baú de ouro Vamos lá Ouro Barbos de elite Servicios Barril de esqueleto Pra fechar Cura, mano Bom, galera Mas então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não esquece de deixar o seu like Pela vitória Fodástica de Spark Que aquela Não, aquela vitória lá de Spark Mereceu o seu like, mano Então já deixa o seu like aí embaixo Se inscreva no canal se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui